Abertura 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 Aplausos 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 Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa noite. 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 Boa noite.